Agora, nós vamos acionar ela que sabe tudo de filmes, séries. Você quer saber do Netflix? Ela sabe. Amazon Prime? Ela sabe. Disney Plus? É com ela mesma. Todos os streamings, ela tá por dentro. Você faz isso no horário de trabalho ou depois? Claro que não, é depois das 5 horas que eu começo, Fernando. É. Ah, então tá. Tá bom? Então tá. Você tem dicas, aliás, a respeito assim? Eu não tenho nenhuma sugestão de filmes, de séries pra hoje. Não tem nada pra contribuir hoje. Eu vou te salvar, eu vou te resgatar igual ontem, Chapolin Colorado. E eu vou falar agora de dois trailers que saíram esta semana. Dois filmes aí que estão pra ser lançados este ano. Então primeiro eu vou falar das novidades e depois eu volto com as duas dicas. Boa. Mas vamos lá, olha só. O primeiro trailer que saiu esta semana, então, foi o trailer da Barbie. Um filme que tá sendo muito cotado aí. Aqui a gente já tá tendo as imagens. Esse foi o teaser que saiu. É a imagem do teaser que já saiu tem um tempo. E agora nós temos também a imagem que saiu do trailer. Então um trailer muito bacana. São várias... A Barbie Land, assim. Tem muitas Barbies, entendeu? Diversas Barbies e também diversos Cans. Essa é uma imagem muito emblemática aí do filme. Porque não sei se você sabe, Fernando, e não sei se também os telespectadores sabem. Mari Verda, acredito que vai saber. Mas a Barbie tem o pé, assim, natural. Então a Greta, que é a diretora, quis manter isso. Então ela tira o sapato, mas mantém com a perna como se tivesse sempre um salto. Sempre tendo que ser muito chique, vamos dizer assim. Então o filme que tá falando aí que vai quebrar algumas barreiras. Porque como a gente sabe, a Barbie tem várias profissões. Ela é médica, ela é veterinária, ela é empresária, ela é tudo. E aí nos filmes tem os Cans, que vão tá meio numa crise existencial. Então esse é o primeiro trailer que saiu essa semana. E o segundo trailer foi do filme da DC. O filme chama Besouro Azul, que está com Bruna Marquezine no elenco. Então a brasileira está representando a gente lá fora. O trailer também tá muito legal. O Besouro Azul, ele na verdade é um herói, assim, que tem três... São três heróis dele. Esse filme tá contando a história do terceiro, que ele pega essa tecnologia nova e vira este Besouro Azul. Então a gente tá aqui com algumas imagens de bastidores com a Bruna Marquezine. E uma curiosidade também é que ela está fazendo este filme lá, né? Claramente em inglês. E quando veio aqui pro Brasil, ela mesma que está dublando a voz dela. Então tem muitas vezes que o brasileiro, ele vai pra fora e quando chega aqui, outro ator faz a dublagem dele. Mas nesse caso, a Bruna Marquezine fez o original e também está fazendo a dublagem do filme. Então esses dois trailers aí estão criando bastante expectativa pra esses filmes agora em 2023, Fernando. Triste isso, hein? O que é triste? Triste isso. O que é triste? Se a Bruna Marquezine tá tendo que fazer bico de dubladora, se tá difícil até pra Bruna Marquezine, imagina pra nós. Não era, não foi esse o intuito do que eu falei. Ah, não foi? Tadinha da Bruna Marquezine. Ah, tá. Eu pensei que ia estar fazendo bico de dubladora. É bom que ela já sabe a voz dela, né? Ô, meu Deus. Ô, Bia, mas eu fiquei com uma dúvida aqui a respeito do filme da Barbie. Diga. Você falou os Cains, vai ter mais de um Cain? É mais de um. São vários Cains que vão ter... Na verdade, todo mundo chama Cain e todo mundo chama Barbie. No trailer, as Barbies ficam se chamando de Barbie e os Cains ficam se chamando de Cain. Ah, são várias Barbies. São várias Barbies, cada um em uma profissão. Inclusive, não sei se você conhece a cantora do Alipa. Já ouvi falar. Já ouvi falar. Ela também vai ser uma das Barbies deste filme como uma sereia. Aí vai ter a Barbie, que é uma rockstar. Aí vai ter várias Barbies com várias profissões, como a boneca era. Olha, eu tinha certeza que a Barbie era uma só. Agora vão ter várias. Vão ter várias. Que coisa, hein? E quem também, né? E quem? Vários quem? Quem será o quem? Eu acho que pode ser... Quem é quem? Quem é quem? Eu acho que pode ser um pouco confuso, né? Só chamando com o mesmo nome. É. Quem é quem? Espero que seja legal. Muito obrigado. Tem a Barbie jornalista também? Claro. É? Espero que tenha. Não me lembra? Pode ter. Assiste lá, depois você me conta. Depois eu conto, tá. Se eu for assistir, eu vou dormir no começo. Então assiste lá, depois você me conta. Não. Se for boa, eu assisto também. Pode ser? Tá, eu trago aqui a novidade. Mas eu tô ainda com duas dicas, você vai querer? Pode, claro. Você manda. Eu tenho uma dica de série aqui, porque agora, amanhã, não sei se você tá, né? Feriado. Inclusive, eu vou estar... Eu tô, sei que não vai estar, né? Eu tô bem tranquila nesse feriado e eu vou estar vendo essa série, inclusive. Então a primeira dica, como você falou, é de uma plataforma aí de streaming, bem azulzinha, viu? Fica aí quem entendeu, entendeu. Que chama Jay-Z Jones and the Six. É uma série sobre uma banda de rock. Então, na verdade, assim, essas são as imagens da série e do elenco. A série é baseada num livro e este livro conta a história de uma banda de rock dos anos 70, que por um momento, do nada, eles romperam, terminaram e daí 20 anos depois eles se juntam para fazer um documentário sobre o que de fato aconteceu nos bastidores e por que a banda terminou. Então a série é justamente isso, é como se fosse um doc de tudo isso que tá acontecendo, mas antes de que todo mundo fique confuso, não, é uma banda real. Até eu, quando fui ver, achei que poderia ser uma banda de verdade, mas não é tudo fictício, mas é um doc muito bem feito, inclusive quem é o protagonista é o Sam Kathleen e a moça protagonista é nada mais, nada menos que a neta do Elvis Presley, que faz aí a personagem principal da banda. Então é bem anos 70, os figurinos, todas as imagens, a arquitetura dos locais que eles fizeram, é uma série bem legal aí que vai contar todos esses bastidores dessa banda de rock. E a nossa última dica de hoje é um filme que já está em cartaz no cinema, chama O Urso do Pó Branco, que ele é sobre um urso que cheirou muita cocaína, Fernando. Não sei o que você tá achando dessa menina dica. Pois é. O Urso do Pó Branco. O Urso do Pó Branco. A história é a seguinte, um traficante deixou cair, ele tava num helicóptero, deixou cair, a droga, na verdade o helicóptero caiu, a droga caiu também, se perdeu, e daí esse urso da floresta foi lá e comeu toda a droga. E na verdade é baseado em fatos reais, essa história realmente aconteceu nos Estados Unidos. Só que na história real, o urso, depois de ingerir tanta droga, ele morre. E neste filme, na verdade, a diretora quis fazer várias peripécias aí do urso, ele atacando várias pessoas. Então, são vários personagens diferentes, tem adolescentes, tem pessoas jornalistas, são um grupo de pessoas que vão indo até a floresta e tendo que lidar com o urso que está drogado. Drogado. Pois é, é um filme aí que ainda não vi, mas tem muita gente falando que gostou desse filme, viu, que tá bem divertido, muito engraçado. Ele tem uma pegada não tanto de suspense, mas sim de comédia, com esse urso aí que usou cocaína, né, infelizmente. Gostei das dicas, uma de anos 70, da neta do Elvis, e outra do Urso Doidão. Gostei. A gente tem aqui pra todos os tipos de público, a gente interage com todo mundo. Gostei. Muito obrigado pelas sugestões, tá? Vou tentar assistir pelo menos uma das sugestões aí e depois a gente conversa sobre o assunto. Pode ser? Pode ser, pode ser. Muito obrigado. E assiste lá o filme da Barbie e depois você me conta.